A Muralha foi uma minissérie de televisão exibida pela Rede Globo de 4 de janeiro a 31 de março de 2000, contendo 50 episódios. Baseado em um livro com o mesmo nome escrito por Dina Silveira em 1954. O livro já foi adaptado quatro vezes. A primeira adaptação foi feita pela TV Record no ano do lançamento do livro. Em 1954. Seguiram-se então com a de 1958, transmitida pela TV Tupi. A da TV Cultura veio em 1963 e a terceira versão foi em 1968 da TV Excélsior. Por fim, foi adaptada para a Rede Globo por Maria Adelaide Amaral, João Emunel Carneiro e Vicente Villari. Na direção temos Denise Saraceni, Carlos Araújo e Luiz Henrique Rios. A trama conta a época em que os bandeirantes buscavam terras, riquezas e índios para serem vendidos como escravos. Vamos propor a eles. Um espelho, dez índios. Homem, mulher, curmim, tanto faz. É perda de tempo negociar com esses negros. Vamos atacar logo e fazer prisioneiros. Coincendo, coincendo a ferrá-os. Esla de tempo. É perda de tempo. De novo. E aí, le bör. Dom Brás é líder de uma bandeira e mora com sua família ao redor da Serra do Mar e procura índios para escravizá-los. Já seu filho Tiago também é um bandeirante, mas seu ideal difere do pai, sua busca é por ouro. Tiago, um bandeirante, tem como melhor amigo o índia Pingorá, líder de sua tribo. Tudo muda com a chegada de Beatriz, sobrinha de Dom Brás, já que ela chega para casar com Tiago, que é apaixonado por Isabel, uma mulher que também é bandeirante. Talvez o vosso prometido não seja nem tão velho, nem tão feio quanto pensas. Meu casamento com Dom Jerônimo tem gosto de pena e de provação. Os motivos por que vou me casar, Beatriz, são bem diferentes dos seus. A muralha do título refere-se à Serra do Mar, o maior obstáculo às excursões ao centro do país. O livro é ambientado no século XVIII, mas a minissérie se passa um século antes. Grávida de meu próprio irmão. Como não fui morta até agora, estamos no século XVIII. Vocês esqueceram? Você não pode morrer. Os escritores estão com pena de mim? Estamos só na metade da novela. Triângulos amorosos fazem sucesso, Beatriz. Isso já não é muito clichê? Foi o primeiro trabalho de João Emanuel Carneiro em parceria para a televisão. Após a muralha, escreveu novelas famosas como A Avenida Brasil e A Favorita. O roteiro teve várias mudanças durante as gravações. Teve influências do filme Capitão de Castilho, de 1947, dirigido por Henry King. Leonardo Brício, que interpretou o Tiago, teve sua última aparição na TV em 2012, como protagonista da novela Rei da Vida, Rede Record. Leandra Leal, que interpretou Beatriz, apareceu na TV recentemente em 2014, interpretando a Cristina de Império. No mesmo ano, ela também fez sua estreia como diretora de cinema no filme Divinas Divas. Alessandra Negrini, que interpretou Isabel, seu trabalho mais recente na televisão, foi como a vilã Suzana da Buggy Ugi. No cinema, seu papel mais conhecido foi como Júlia, de Dois Coelhos. Mauro Mendonça, que deu vida a Dom Brás, em 2012 fez o remake de Gabriela, fazendo o Manuel das Onças. André Gonçalves, que interpretou A Pingorá, atualmente está na nova temporada de Malhação, como Newton. No cinema, ele participou dos filmes como Carandiru e Cazuza, O Tempo Não Para. No cinema, ele participou dos filmes como Carandiru e Cazuza, O Tempo Não Para.